Transcrição e Legendas Pedro Negri Fuguei Fuguei Melhorar Fuguei 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 jen gente Bota jimal Descüm Fuguei 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 Que flanque. clothes O fogo até derreter. Lança de natural, que é a fogo e o rei bateu em cima. Descendo lá, a chuva vai vir. Esse maluquinho é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Jove! Ah, está bom Quando eu estou indo Ah, cheguei, top Ah, está boa O que é isso? Vou morrer, né? Vou morrer, né? Vou morrer, né? Ataque volto dos jogadores e roube seu ouro nas operações escaramuça. Ai meu deus, que porra é essa? O ouro tá meio grande igual o Nindford Pyrrha na luna. Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Não, pega mais um. Não joga mais não. Abre o bairro de água. Vamo abrir, vamo abrir, vamo abrir! Oh yeah! Vem dinheiro, peixe um raro, dinheiro. Vem ciário. Vem! Vem, ponte! Vamo botar no vinho. Vem! 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 Vamos para a terceira rapaz! Acho que tem que matar esse grandão aí! Vamos embora! One kill it! One kill it! Vamos embora! Eat this, bastard! I need a cut-on! Hey, buddy! Eat some covering fire! Bring his flesh face in! Bring his flesh face in! He's going to the ground! He's going to the ground! I need to control it! It's a mira to hell! Diminui o tempo! Aumenta o dano! 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 Um... Eita! Um... Aumenta o dano! Um... Aumenta o dano! E aí 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 Então fica aqui com One Killed One Killed Um jogaço, um jogo bem bonito Até, mas bem simples não parece Parece ser muito grandioso No tiro de matar zumbi E correr, matar zumbi e correr Matar zumbi e correr E a tela tá travando Se bloqueei, o carregando dele demora pra caramba Então é isso aí, eu fico aqui com o Kill Não se esqueça de dar o like, favoritar e compartilhar aí Se gostar, dá seu comentário Você o que tá achando, canal Alguma ideia, se tiver a passar, algum jogo que a gente queira jogar Passar pra gente jogar, é só passar aí Beleza? Valeu, até mais Hell yes Great É só os heróis que tem Não, Chris? Então é isso aí, galera, ficamos por aqui Até mais